Pergunta 648 Que pensais da divisão da lei natural em dez partes? Compreendendo lei de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, justiça, amor e caridade. Então, essa divisão aí, o que você acha dessa? Hoje, a resposta do Espírito. Esta divisão da lei de Deus em dez partes é a de Moisés. Isto é. Vamos lá, só essa frase aí. É a tradição que se consagrou entregar a figura chamada Moisés. Ok? Então, se você pegou as leis naturais e dividiu em dez, existe uma tradição chamada os Dez Mandamentos, que é atribuída a Moisés. É isso que está respondendo aqui. Vamos lá. Podendo abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Pode, pois, adotá-la, sem que, por isso, tenha qualquer coisa de absoluta. Podes adotá-la, sem que, por isso, tenha qualquer coisa de absoluta. Classificação é um fenômeno da razão. Ah, Kardec, Moisés dividiu em dez, Kardec dividiu em dez também. É um copião. Então, as leis morais são dez, meu filho, do que é que seja dez? São dez. Ah, mas se aparecer um cabeção aí e dividiu em vinhos? Kardec, aí começa, né? Cara, precisamos reformar Kardec, porque ele dividiu em dez. E a filosofia moderna, os contemporâneos trouxeram aqui, portanto, mostrando, segundo um paper, não sei aonde, publicado em tal lugar, que a justiça se divide nisso, naquilo, porque o amor, a sociedade, hoje em dia, vai comer, tum, dividimos, tum, justificou, deu-se a tese de doutorado, tum, vinte. Tá vendo? Agora são vinte, meu Deus, são vinte, gente. Eram dez, eu só era um bobo. Eu aprendi, eu estudava dez, agora são vinte. Estamos mais evoluídos. Quantas fases existe o dia? O dia consiste numa fase, que é uma volta da Terra em torno dela mesma. Não, o dia consiste em manhã, tarde, noite, madrugada. Então vai ser manhã de jejum, de ontem que é a hora do almoço, tarde, hora da sexta, madrugada, hora de dormir. Quantas vezes você, quantas partes você quer dividir, mis e filho? Pelo amor de Deus, as pessoas... Ah, não, mas eu gosto do mundo da titia teteia, do fundamental. São dez? São Deus, criou dez. Criou dez. É isso? Se satisfaz. É assim que você gosta de ensinar para as criancinhas? Tá bom. O outro? Não, são vinte, porque o paper... Não sei o que, é isso? Vinte, tá bom. Daqui a outra que vai amar, vinte e cinco? Os reinos são três. Não são três, Kardec errou, porque agora existe o Monero. Fungi, você que é protista, metrazogar. É isso. Meu filho, existem orgânicos e inorgânicos. Agora os orgânicos, quantos, 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 quantos você quer dividir? Ah, são cinco. Ah, tá bom. São dez? Quer dividir dez? Tá bom. Classificação, razão, meu filho. É exatamente a mesma coisa aqui. Não, são dez. As dez... Vamos ler de novo, devagarinho, ó. Essa divisão da lei natural, em dez partes, é a divisão de Moisés. Isto é, é a divisão atribuída aos Moisés. Ah, mas Moisés existiu ou não existiu? Isso é um grupo de rabinos que foi sintetizado numa só personalidade. Não interessa. A lei que é eterna e imutável e que nos rege para a felicidade continua a mesma. Ah, Moisés, mas tem o código de Amorabe. Moisés era um copião. Moisés fez contra o C, contra o V do código de Amorabe, que é mais antigo. Sim. O código de Amorabe é mais antigo. Sim. Moisés pode ter sido influenciado por ele? Sim. Não só por ele, Moisés. Então, por ele, todas aquelas religiões ali, todo mundo, um influenciado pelo outro. Claro que as pessoas que estão aqui na Bíblia estão na tradição. Então, sai daí, a gente não... A gente tem que dar aí uns milênios, de repente, de maturação para ela poder entender um pouquinho. O código de Amorabe, o apopeia de Gilgamesh, que fala dos dez mandamentos, dos dez mandamentos do dilúvio e tantas outras coisas, muito antes da Bíblia, sim. O Zoroastrismo, que influenciou o judaísmo, influenciou o farisaísmo, que influenciou o cristianismo, que influenciou o livro de Enoque, também já existia e influenciou. E é assim, o sincretismo faz parte de todas. Todas as tradições religiosas sofrem sincretismo. A Bíblia não foi diferente. Então, essa tradição atribuída a Moisés 10, beleza, tá bom, tá? Só que... Só que... Isso nada tem de absoluta. Como não o tem nenhum dos sistemas de classificação. Vamos lá de novo. Como não o tem nenhum dos outros sistemas de classificação. Nenhum sistema de classificação é absoluto. A Bíblia foi dividida em capítulos e versículos, porque alguém quis. A Bíblia foi dividida em Novo e Velho Testamento, porque alguém quis. O Espiritismo, Chico Xavier, a quarta revelação, porque alguém quis. Podia ser a centésima, milésima revelação. Revelar e tirar o véu, demonstrar algo novo. Então, esse negócio de... Sabe? As pessoas estão presas ainda nisso. Isso faz parte também. Eu gosto de ler. Vamos ler de novo, porque isso é tão lindo. Como não o tem nenhum dos outros sistemas de classificação. Então, os dez mandamentos é um sistema de classificação que nada tem de absoluto. As leis morais do livro dos Espíritos é um sistema de classificação que nada tem de absoluto. Estudos avançados de Espiritismo. Continuam os Espíritos. Que todos desempenham do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. Que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. Ah, agora faz sentido. Vou fazer outra propaganda de novo. Assista o meu vídeo. Os Espiritismos. Os Espiritismos. Bota lá. Jorge Medeiros. Os Espiritismos. Estudos avançados de Espiritismo. Os Espiritismos. E você vai achar explicação disso daqui que quando eu publiquei parecia maluquice para alguns. Ainda parece. Ainda vai parecer para muitos. Mas é isso aqui. Ok? É um olhar. Religião é um olhar sobre as leis naturais. Todos os olhares sobre as leis naturais, eternas e imutáveis, são Espiritismos. Espiritismos, no sentido lato. E a doutrina espírita codificada por Allan Kardec é Espiritismo, no sentido estrito. Kardec chamava a doutrina de Lao Tse, de Cristianismo. Por quê? Porque Lao Tse é um olhar sobre as leis naturais. E Lao Tse dividiu em quantas? Classificação, sei lá. Não importa, é o 1 e o 0. O vazio, o preenchimento, o tal, o tal. Ele me chamou de tal. Pronto. Continua. A última lei, agora vamos à questão do imperativo categórico. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta o homem a adiantar-se mais na vida espiritual. O visto que resume todas as outras. Então, a lei de justiça, amor e caridade é a que nos aproxima da onde a gente deve chegar, que é a felicidade, segunda ordem, perfeição moral. Essa é a mais importante. E resume as outras. Percebe? São 10, mas poderia ser uma? Ou seria uma expandida? Tudo vai depender de como você observa as coisas. Tudo vai depender de como você encara as coisas. Se você ainda é nível fundamental, vai ficar na apostilinha da Feb. Tudo aqui bonitinho. São três revelações. Quer chamar de três? São três? São vinte? São quatrocentos? Não, não. Tá três. Kadek diz que são três. Então são três aí. As leis morais são dez? Tá bom. Os reinos são três? São cinco? É isso. É nesse nível que você quer ficar? Não tem problema. Só que a gente pode avançar um pouquinho mais. E aí, mais pra frente, nós vamos estudar a lei de justiça, amor e caridade, porque é a que nos leva à felicidade. E é a que nos leva à salvação. Salvação, outra palavra genérica. E vai nos levar também ao progresso espiritual. E o Espírito aqui vai comentar, olha lá, hein? Presta atenção. Moisés anotou o dito dos emissários espirituais. Esses médiums, esses espíritos que usam esses médiums, muitas vezes falam do que não estão nem sabendo. Então, se uma tradição disse que os dez mandamentos foram recebidos via mediúnica, ele vai falar que foi via mediúnica. Como nós já falamos, Moisés conhecia o código de Amorábia, porque ali é alguns quilômetros de onde ele estava. É alguns quilômetros do código de Amorábia, hoje, né? Pra aquela região ali, né? Pérsia, Babilônia e tal. Tudo ali. Crescente e fértil. Hoje em dia a gente chama de Oriente Médio, aquela região ali. Estava ali. Então ele conhecia o código de Amorábia, Epopéia de Gilgamesh. Tudo isso eram tradições. Mas o comentador aqui está preocupado o quê? Em estabelecer, fundamentar um mito. Assim como outros, Emmanuel faz questão absoluta de cristalizar todo e qualquer mito da Bíblia, como se fosse verdade. É um desserviço que ele faz. É um desserviço consciente. O objetivo dele é cristalizar a tradição. Evitar toda e qualquer discussão para que o fiel acate fielmente o concílio de Trento. Porque ele continuou ainda no mundo espiritual como um jesuíta. Seguindo o concílio de Trento. A contrarreforma. Que não quer que ninguém se liberte da armadilha da tradição. Mas isso é uma outra discussão. Que não quer que ninguém se liberte da armadilha da tradição. Que não quer que ninguém se liberte da armadilha da tradição.